A próxima mesa redonda terá como tema alienação parental, quando os impasses de uma conjugalidade pedem passagem no tribunal. Nós convidamos para coordenar esta mesa redonda a advogada Mariana Perim. Convidamos o palestrante mestre em Direito, professor universitário e presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB Espírito Santo, doutor Igor Santana. A palestrante psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, coordenadora do Fórum Clínico da Infância e da Adolescência e dos projetos Ressignificar e Tecendo a Rede, Vera Lúcia Saleme Colnago. Composta a mesa, nós passamos então a palavra para a doutora Mariana Perim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui compondo essa mesa. Vou passar a palavra, tendo em vista o adiantado da hora, vou passar direto a palavra para o doutor Igor, que é presidente da Comissão de Família da OAB do Espírito Santo, que vai proferir para essa sobre alienação parental. Bom dia a todos. Inicialmente registro a minha satisfação de estar aqui hoje no Tribunal de Justiça, não defendendo o interesse de um cliente, mas tratando de um tema importante, não só para o Poder Judiciário, mas para toda a sociedade. E uma plateia dessa, mais do que um plenário lotado, nós temos um plenário qualificado. Isso torna a minha missão, acho que, mais difícil. Agradeço o convite feito pela Graça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela Escola Superior da Magistratura, pelo Ministério Público, pelo IBDFAM e pela Ordem dos Advogados do Brasil, para hoje estar aqui presente. Se hoje estou aqui, muito se deve ao trabalho desenvolvido, não por mim, mas pela Comissão de Direito de Famílias e Sucessões da OAB, essa comissão que nos empurra e sintam-se hoje representados aqui por mim. O trabalho é de vocês. O tema que me foi confiado da alienação parental é, inegavelmente, um dos mais sensíveis temas do direito das famílias. Sensível porque envolve um ataque ao indivíduo mais frágil das famílias, o indivíduo em formação, a criança e o adolescente. Isso ocorre, até mesmo, como a doutora Patrícia Neves falou antes, por uma cultura. Nós tínhamos uma cultura em que os filhos, nós viemos de uma cultura em que os filhos eram propriedades dos pais, eram extensão da personalidade dos seus pais. Uma cultura que vem, muito provavelmente, desde o início da humanidade. Os filhos não são propriedade dos pais. E essa reviravolta dentro da família começou a mudar, por mais que alguns relutem, por incrível que pareça, com o patrimonialista Código Civil Francês, oitocentista ainda. Napoleão Bonaparte, exímio estrategista, percebeu que cada indivíduo era importante para o Estado. seja porque era um produtor de riquezas, seja porque era um soldado em potencial. Identificando que cada indivíduo era importante para o Estado, Napoleão viu na família a forma mais fácil de proteger e formar cada um dos indivíduos. Então, claro que ainda de forma incipiente, o Código Civil Francês trouxe uma revolução na legislação e deu início à proteção da família nos diplomas legislativos. Os avanços, inegavelmente, aconteceram nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, muito provavelmente, o direito das famílias evoluiu mais do que nos milhares de anos anteriores. E essa evolução se deu principalmente pela consolidação da dignidade da pessoa humana, enquanto direito fundamental. E desse direito fundamental decorreram diversos outros princípios, como o direito à convivência familiar saudável, como o princípio da integral proteção da criança, princípios que se consolidaram não só em tratados internacionais, mas em cartas constitucionais. A nossa carta constitucional não foi diferente. O artigo 226 da nossa Constituição expressamente prevê que a família é a base da sociedade e gozará de especial proteção do Estado. Essa proteção que o Estado deve conferir à família está no âmbito dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Por óbvio, que se manifesta de forma mais intensa no legislativo e no judiciário. Diversos diplomas, diversas leis infraconstitucionais na esteira do que preconizavam a Constituição surgiram para fazer, para concretizar esses direitos fundamentais. Direitos da família, direitos da criança e do adolescente. A proteção da família veio, por exemplo, através do Estatuto do Idoso, também vulnerável, Estatuto da Criança e do Adolescente e também pela Lei nº 12.318, de 2010, a nossa lei que trata da alienação parental. A lei que, ano que vem, pode completar dez anos. Eu digo pode porque tem um projeto de lei do Senado, o projeto 498, de 2018, de autoria de um ex-senador capixaba que pretende revogar a lei de alienação parental. O projeto de lei do Senado, que pode ser acompanhado pelo site do Senado, tem dois dispositivos. O primeiro diz, fica revogada a lei 12.318. E o segundo diz, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Inegavelmente, pelo menos na minha visão, é um retrocesso legislativo. E algumas pessoas conversando, alguns colegas de academia me perguntam o que eu acho, e eu penso que pouco mudará. Apesar de retrocesso, pouco mudará. Porque se o legislativo falhar e retroagir, o judiciário que já aplicava os preceitos, os mandamentos da lei de alienação parental, antes mesmo dela existir, continuará aplicando seus preceitos e tutelando a criança e o adolescente, mesmo se for revogada. O judiciário sempre teve olhar atento, um olhar especial a isso. E aí, entrando especificamente no que diz a lei, ao contrário do que costuma ocorrer, a lei conceitua o que é alienação parental. Ela diz que o ato, e aqui eu faço uma distinção já, o ato de alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, promovida por um dos seus genitores, ou quem lhe tem ascendência, para romper o vínculo de afeto com o outro genitor, ou parente da família estendida. E do conceito que a lei nos traz emerge um palco, um palco de três atores. Nós temos, então, um agente alienador, uma vítima principal e um alienado. O agente alienador é aquele que pratica os atos de alienação. Aquele que utiliza a criança ou o adolescente como instrumento de vingança. E essa criança e esse adolescente é a principal vítima. O alienado é o destinatário final do ódio. Aquele que se pretende atingir com os atos de alienação. E a lei, depois de conceituar os atos de alienação, ela exemplifica os atos de alienação em rol exemplificativo, indica que falsas denúncias caracterizam atos de alienação, indica que dificultar o convívio caracteriza atos de alienação, indica que uma campanha de difamação caracteriza atos de alienação parental. E aí eu lhes convoco a uma reflexão, a nossa primeira. Esses atos não sempre existiram? Não sempre houve, ou há, provavelmente, desde que as pessoas estão unidas e quando se separam por não contornar crises, não sempre promoveram essa campanha, não todas, é óbvio, essa campanha de desqualificação do outro. Se isso sempre existiu, por que agora, efetivamente, somente agora, nós nos debruçamos sobre isso? Muito se passa pelo que já discutimos, a evolução dos direitos fundamentais e a consagração do direito fundamental, dos direitos fundamentais, do direito à dignidade da pessoa humana e da integral proteção da criança, do direito a conviver no ambiente familiar saudável. E, por isso, o legislador indica que a prática do ato de alienação viola esses direitos fundamentais, viola o direito fundamental a um convívio familiar saudável e constitui abuso moral contra a criança. E aqui eu aproveito para fazer uma diferença que eu já ressaltei antes. O ato de alienação não se confunde com a síndrome da alienação parental. O ato são esses exemplificados pela lei e que podem ou não gerar a síndrome, que é o distúrbio provocado pelo ato. A submissão da criança e do adolescente à prática reiterada dos atos de alienação pode ensejar ou não a síndrome, que muitas vezes se manifesta quando a própria vítima, a própria criança, passa a contribuir com a difamação, passa a contribuir com o agente alienador no intuito de repudiar o alienado. E é por isso, pelos efeitos nefastos dessa síndrome e desses atos, é que a lei vem e diz que basta haver indícios da prática de ato para que o juiz possa adotar qualquer medida provisória necessária para minimizar os efeitos de sua prática. E, mais do que isso, avança a lei e diz se caracterizados os atos, o alienador deve ser sancionado. As sanções variam de advertência, multa, inversão do regime de guarda, chegando até mesmo à perda da função parental. Inegavelmente, trabalhamos no nosso dia a dia, nós percebemos que o fim de uma sociedade conjugal gera mágoas, gera feridas, incicatrizáveis. E quando um dos consortes não consegue lidar com isso e procura atingir o outro, o outro busca atingi-lo daquilo que mais lhe fere a relação com os filhos. É a utilização dos filhos como instrumento de vingança. E esse objetivo é alcançado quando ele consegue enfraquecer, se não romper, pelo menos enfraquecer, os vínculos de afeto que existem entre o alienado e a vítima. Embora esse processo, esses atos de alienação costumeiramente se apresentem no momento em que se instala um processo de separação ou divórcio, não necessariamente, não é só nesse momento que ele pode se manifestar. muitas vezes, o processo de divórcio já ocorreu, já se separou, e somente quando um dos consortes passa a constituir outra família, é que esses atos começam a se manifestar. Mas também não é só posteriormente, muitas vezes ainda no seio familiar, quando a família ainda está sobre o mesmo teto, a campanha de difamação do consorte já começou. Muitas vezes nem chegarão a um divórcio, a uma separação. Mas a campanha de difamação, de desqualificação do cônjuge, do companheiro, está presente dentro do lar. Então, a preocupação principal, embora o alienado seja uma vítima também dos atos de alienação principal, de alienação parental, a proteção principal, a vítima principal é o menor e o adolescente, é o menor, é a criança e o adolescente. E aí, é nesse cenário que nós, profissionais do direito, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, psicanalistas, tem um papel de, dentro das suas possibilidades, dentro das suas habilidades, dentro das suas especialidades, tentar atuar na reconstrução desses vínculos de afeto. A alienação parental reflete, a meu ver, a cultura de ódio que hoje se instalou na nossa sociedade. é o ódio do trânsito, o ódio das redes sociais, o ódio dentro da família. É o adoecimento da família, a utilização do filho, que tem uma simbologia enorme para a família. O filho não tem só uma história dentro da família, o filho tem uma pré-história dentro da família. Muitas vezes já idealizamos e imaginamos nossos filhos antes de tê-los, antes mesmo de casar. Eu casei, por exemplo, já pensava, antes eu tinha mais vontade de ter filho do que de casar. Então, os filhos têm uma pré-história dentro da família, têm um significado, simbólico. E aí, eu chamo, já finalizando, e buscando fazer uma introdução já para o trabalho da psicanálise, eu chamo a reflexão. o que motiva um adulto a utilizar o filho como instrumento de vingança? O que motiva uma pessoa a usar aquele que é seu maior bem como instrumento de vingança? Muito provavelmente é o sentimento de ódio. Essa é a minha opinião. e aqui, trazendo uma passagem de Rubem Alves, psicanalista, escritor, em uma de suas obras, O Retorno e o Terno, em uma de suas crônicas, ele fala, ele faz um paralelo entre os dois sentimentos, o amor e o ódio dentro do casamento. ele indica o seguinte, enganam-se aqueles que dizem que o ódio separa, a verdade é que o ódio junta as pessoas. como disse um jagunço de Guimarães Rosa, quem odeia o outro, leva o outro para a cama. Diferente do fogo da vela, o fogo do ódio é como um vulcão, não se apaga nunca. Por fora, parece adormecido, no fundo, as chamas crepitam. A diferença entre os dois, o amor, por causa da liberdade, abre a mão e deixa o outro ir. no amor existe a permanente possibilidade de separação, mas o ódio segura, não tenha dúvidas. Os casamentos mais sólidos são baseados no ódio. E sabe por que o ódio não deixa ir? Porque o ódio não suporta a fantasia do outro voando livre, do outro feliz. O ódio constrói gaiolas e ali dentro ficam os dois, moendo-se multamente numa máquina de moer carne que gira sem parar. Cada um se nutrindo da infelicidade que pode causar ao outro. As pessoas ficam juntas para se torturarem. Não menospreze o sadismo. Há a suprema felicidade de fazer o outro infeliz. Concordem ou não, vale a reflexão. Muito obrigado. Obrigado.